Música Na respeito social Com as menina alequina Que tudo meu cabe esbilhota É que no belo dia Eu aviso ter reliculo Aquela troca de olhar Isso tudo só pra confirmar Que ela sempre me cobiçava Isso na minha cara hoje veio julgar Aí agora vai constar Pronta vem aqui E isso não pode, tá bom não Tá sentado com o dom E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Pronta vem aqui E isso não pode Tá sentado com o dom Já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Pronta vem aqui E isso não pode Tá sentado com o dom Já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar É só o fim de ralar Tem uma menina alequina Tem umas menina alequina Que tudo meu cabe esbilhota É que no belo dia Eu aviso ter reliculo Aquela troca de olhar Isso tudo só pra confirmar Que ela sempre me cobiçava Isso na minha cara hoje veio julgar Aí agora vai constar Pronta vem aqui E isso não pode Tá sentado com o dom Já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Pronta vem aqui E isso não pode Tá sentado com o dom Já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Pronta vem aqui E isso não pode Tá sentado com o dom Já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Pronta vem aqui E isso não pode Tá sentado com o dom Já vou avisar